E aí gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente hoje é tudo muito bem. Agora é hora de mostrar muita coisa bonita de outono. Vamos passar muito tempo mostrando pra vocês e vou trazer umas imagens lindas aqui de gramado. Eu espero que vocês curtam. Vejam aí que beleza tá essa rua famosinha aqui de gramado. Vou colocar o nome dela aqui e eu tenho certeza que vocês vão querer se registrar na próxima viagem de vocês. Curtam aí as imagens! Tinha um poema que dizia assim Se tudo nessa vida fosse outono, o que foi verde se transforma como o jovem que amadurece, como o adulto que envelhece. Se tudo nessa vida fosse outono, não olharíamos pra trás com tanta frequência na vida. Aceitaríamos a nova cor da vida como novos ares das nossas escolhas. Aceitando que se um dia cair, como as folhas do outono, logo ressurgirá o verde e cada vez melhor que antes. Se tudo na vida fosse outono, a cada círculo a gente saberia que não importa que caiam as folhas. Em todas as fases, seremos nós mesmos. Só que na melhor versão. E quando o inverno chegar e ele virar, posso perder tudo que tenho. Mas o meu tronco, que é a minha alma, vai estar lá pra reconstruir tudo de novo. Eu não sei se com vocês é assim, mas com a gente é. O outono lembra isso, sabe? O outono lembra esse ressurgimento, essa coisa toda, esse colorido, todo que vem pra embelezar as ruas. Logo se vai, ficam só as folhas secas. Mas depois todo o ciclo volta novamente, o verde aparece e a gente já fica esperando o outono novamente. É muito bacana você ter sempre o que você esperar. Você ter sempre uma fase pra você esperar. Algo que lhe possa ser melhor, como uma nova oportunidade que a vida traz pra gente. A gente olha pra essa rua, vê o céu mais azul, vê tudo renovado. E poucos dias atrás estava tudo verde. Então, nada é pra sempre. Tudo na vida da gente pode passar, se renovar e se ressurgir. E a cada ciclo desse que passa, a gente vai aprendendo um pouco mais. Eu espero que vocês tenham curtido realmente as imagens. Eu espero que vocês tenham relaxado com uma oportunidade única de conhecer aqui o outono de gramado. E sempre vai ficar o nosso convite pra que vocês visitem a cidade nessa época. Então, eu espero sinceramente que tenham curtido. Aproveita e já se inscreve no nosso canal. Dá aquela força pro nosso conteúdo. Que eu vou ficar muito feliz com isso. Gente, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.